A primeira nota para clarificar à Sra. Ministra, que independentemente das funções que ambos exercemos no passado, há aqui uma função que hoje cada um de nós desempenha. A Sra. é ser Ministra da Agricultura, com a nobre tarefa de governar Portugal e tomar medidas para Portugal, e a minha de fiscalizar a sua atuação. E nada relativamente àquilo que possa ter sido o nosso relacionamento anterior de autárquico ou outro, que me possa inibir de vir aqui e confrontá-la com aquilo que é a realidade da sua atuação política. Depois, eu solicitava ao Sr. Presidente da Mesa que, da mesma forma como leu aqui um documento que lhe entreguei, fizesse uma leitura do documento que lhe vou entregar para chegar à Sra. Ministra, que precisamente assume a contradição entre os dois Ministérios. Não é a ficção dos partidos da oposição, é a realidade dentro dos Ministros do Governo. E agradeço que o faça, e aquilo que está entre aspas e sem ser aspas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Obrigado.